Aleluia, nós vamos ministrar aqui nesta noite Gigantes vão cair, gigantes vão cair Gigantes vão cair, gigantes vão cair, gigantes vão cair, gigantes vão cair Vai cair, vai cair Aleluia, você já chega do Espírito Santo para derrubar esses gigantes Na época dela, quem se levantou para guerrear contra o povo de Deus Senhor, eu ando nesta hora, levanta ainda aqui para fazer a diferença Seja ele quem for, almoçado está em ti E tem Davi aqui, esse Davi está aqui Quem é Davi? Quem é Davi? Eu não tenho nada de mim Quem é Davi? 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 E não já vai acertar A pedra vai acertar A pedra vai acertar Na festa com dignidade E ouça o rei vai trombar A pedra vai acertar A pedra vai acertar E na festa com dignidade E eu sou o rei vai Toma, Toma Eu sou da vida Eu sou da vida Eu me apresento, Senhor Hoje aqui nessa praça Como o Davi Disposto a lutar por ti Vem-me aqui Vem-me aqui Eu sou o Davi 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 Vai cair Vai cair Vai cair Na festa com dignidade E eu sou o Davi A pedra acertou, a pedra acertou, na testa onde gás e ao chão ele tombou. Eu vou levantar a tua mão e glorificar a Deus por essa palavra. Eu sou a mim. Pode ser mais forte. Eu sou a mim. Escuta aí, gigante. Mais forte. Eu sou a mim. Eu sou a mim. Eu sou a mim. Obrigado.